Bora aí, olha, tem que assinar o trem aí, olha, tem que assinar o trem aí, olha, pega o seu trem lá, o seu trem lá, o seu trem lá, olha, nossa, que delícia, vai, não, velho, vai, tô aqui meia hora esperando, só pra ver você pegar o seu negócio aí, olha aí. Meia hora que eu tô esperando aqui pra ver eu ter recebido o pai dele, só não pode pôr na boca, porque ele foi achado no chão. Olha só, eu tô emocionado.